Quando você instala o Toymotion, gratuitamente vem mais de 60 mil materiais, mais de 60 mil materiais focados para o setor arquitetônico, tanto de ambientes internos quanto de ambientes externos, então tem materiais aí tanto de fachadas de prédio quanto de partes internas, como apartamentos, casas e tudo blocos, ou seja, materiais atualizados, e tudo isso de forma gratuita. Então você consegue aí, o que é legal, o MagScan, que é a maior biblioteca do mundo, considerada de melhor qualidade, você já tem no Toymotion, não é só os materiais de substância não, os elementos 3D mesmo, então com poucos cliques você arrasta e solta, você tem modelos 3D já com materiais aplicados, onde você vai poder compor não só externas, mas também ambientes internos, tá? E isso faz toda a diferença, você já tem lá o modelo pronto, é só arrastar, soltar e jogar para fazer a composição aí da sua maquete eletrônica através do Toymotion, tá? Tanto aí, como eu já disse, de áreas urbanas relacionadas a ambientes externos, como também ambientes internos. É uma rica e vasta biblioteca, você vai ter concreto, piso, azulejo, porcelanato, mármore, pedras, granitos, diferentes tipos de assoalho, enfim, bem como mármore. E na parte dos assoalhos, então, tem mais de 2 mil itens baseados em diferentes madeiras, concreto, externas de prédios, que nem vocês estão vendo, né? Então, quer dizer, você vai estar aí bem protegido em relação à parte de bibliotecas para a composição de maquete eletrônica, tá? Tanto de ambientes internos quanto de ambientes externos, para criar diferentes tipos de efeitos, seja efeitos aí de envelhecimento, ou efeitos artísticos, sci-fi, que é científico, ou até mesmo aquele do dia a dia, para construção de casas de alto padrão, apartamentos e tudo mais. E por que eu estou comentando tudo isso com vocês? Porque, assim, eu não estou falando só de substâncias, só de materiais, tá? Estou falando de modelos 3D prontos, onde você só arrasta, solta e pronto, está tudo lá, está ok? Inclusive, para fazer mansões, para fazer casas de alto padrão, apartamento, etc. E por que eu estou comentando tudo isso com vocês? Porque, assim, por aquilo que pareça, no caso do Lumion, olha só, vamos ver o que é de novo. Lumion 11.3, na parte de materiais, vocês não vão acreditar. Custa mais de R$ 20.000,00 esse programa aqui, tá? E o que é que acontece? Olha só, você vai vir aqui, vamos ver o que é de novo. Se o Atisno, ou seja, o que é de novo no Lumion. Eu já fiz um vídeo mostrando algumas coisas em relação, por exemplo, a parte de materiais, que é ridícula a parte de materiais de veículos, substâncias com relação a veículos, ok? Tudo bem? Agora, o que eu vou estar mostrando para vocês? Em relação a parte de materiais, novos objetos e materiais. 401 novos objetos. Sendo que lá no Lumion, você tem mais de R$ 60.000,00. R$ 63.000,00 novos materiais. R$ 17.000,00 materiais de madeira, R$ 5.000,00 carpetes, R$ 5.000,00 paredes, que é bricks, né? Deixa eu pegar aqui, para você, para não sofrer das vistas. Deixa eu botar aqui do ladinho, só para que você acredite em mim. R$ 69.000,00 novos, três tipos de materiais. R$ 69.000,00 lá no Lumion, eu tenho R$ 60.000,00 do MagScan. Materiais ultra-realistas, tá? Que, inclusive, o MagScan da Quixx é considerado um dos melhores materiais a nível mundo, tá? Só para que você entenda. Ó, aqui, pagando mais de R$ 20.000,00 pelo programa, na versão Pro do Lumion, eu vou ter só 17 tipos de madeira, 5 carpetes, 5 paredes, 3 painéis, enfim. Poxa, peraí, isso está sendo feito customizado, sob medida, para a Lua, de tipo, para cada cliente que adquiriu o Lumion? Não, né? Isso é um produto de varejo. Isso daí, qualquer um que pagar pelo Lumion vai baixar. Aí, eu tenho meia dúzia de itens, né? Que, na prática, não me servem para nada, né? Então, aí você olha e se pergunta, pô, os caras estão de brincadeira, né? Ó, 40 tipos de, apenas para a versão Pro, eles deixam claro isso, 41 tipos de objetos novos. Para 177 modelos para ambientes internos, 49 materiais e pessoas, materiais, pessoas, né? Blocos de animais e pessoas, eu já mostrei fotorrealismo em relação ao Real Engels. Se você não viu, acessa depois o vídeo aqui abaixo, tá bom? Materiais ultra realistas, não é aquela coisa mal feita do Lumion, não, tá? Enfim, quer dizer, tudo que ele está me oferecendo aqui, por R$ 20.000,00, é aquém do que o mercado oferece, é aquém do que os concorrentes oferecem. Só que para um preço mil vezes mais resumitante. Então, está aí para você pensar e refletir, tá ok?